BATIDÃO, DG Não, não é novidade Essa tua boca tá rodada na cidade Já te fiz sentar no 5 banco da minha nave Quando grave bate a sua bunda, bate, bate Bate, 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 bate Vou te dar prazer dentro da lanche ao tomar Vou abrir chanô e no seu corpo derramar Joga a bunda pro pai, bota da sua cais Sua tatu de foguim, deixa o pibete louco demais Bota da sua cais, e o vento enquanto a sua bunda ela não é triste Sai, ai, 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 ai Afegredo que delícia, ela senta bem demais Ai, 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 avegredo que delícia Não, não é novidade Que essa tua boca tá rodada na cidade Já te fiz sentar no 5 banco da minha nave Quando grave bate a sua bunda, bate, bate Bate, 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 bate Vou te dar prazer dentro da lanche ao tomar Vou abrir chanô e no seu corpo derramar Joga a bunda pro pai, bota da sua cais A sua tatu de foguim, deixa o pibete louco demais Bota da sua cais, e o vento enquanto a sua bunda ela não é triste Ai, 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 ai Afegredo que delícia, ela senta bem demais Ai, 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 afegredo que delícia Ai, 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 ai Afegrado que delícia, ela senta bem demais Ai, 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 ai Afegrado que delícia Batidão, TG Ah, 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 Gato Martins Pedrinho Não, não é novidade Gabunda pro pai Bota das sacas Sua tatu de pouquinho Deixa o pibete louco demais